11 horas e 12 minutos, está aqui, já esteve aqui com a gente e voltou e a gente está só batendo um papo aqui sobre o mundo que nós estamos vivendo, a professora Ananelli que vai conversar com a gente, ela tem uma escola, a sua escola é uma escola cristã. Isso, bom dia, Elio, obrigada mais uma vez pela sua parceria, muito bom estar aqui com você. Sim, o Bom Pastor está em Teresópolis há 16 anos e é uma escola confessional cristã e a gente está ali trabalhando princípios e valores com os alunos do maternal ao ensino médio. Mas veja bem, uma escola cristã, eu vejo que ela fica acima da média, não no ensinamento didático, mas no ensinamento religioso, porque não existe mais religião nas escolas, não citei mais isso. Eu estudei catecismo, depois estudei bíblia, isso em escola, mas isso hoje não existe mais. Mas qualquer religião pode ir na sua escola. Sim, a gente, o nosso estado é laico, né, nesse sentido, então, teoricamente as escolas, principalmente as escolas públicas, elas não levantam bandeiras justamente pela questão da laicidade. Agora, a escola particular, ela tem essa garantia por lei de levantar uma bandeira confessional, né, tanto é que o Brasil tem escolas cristãs, escolas, né, das cristãs batistas e tantas outras linhas confeccionais, né. Agora, a gente tem o privilégio, né, de, já que podemos, por lei, ser uma escola confeccional, então, ter esses valores, ter os princípios bíblicos, né, no nosso caso, cristãos, para oferecer aos alunos. E isso já, infelizmente, não tem acontecido, até porque a nossa sociedade, ela não só é laica, mas ela está ficando também, Hélio, secular, que a gente chama, né, ela está secularizando. É um processo de, de fato, tirar Deus da sociedade. Então, do debate público, o que a gente está fazendo aqui, né, da política, como a gente vinha conversando. Então, com isso, não só as escolas, mas todas as outras esferas estão perdendo, não é, essa referência de Deus. Então, isso está acontecendo em todos os lugares. Como escola cristã, confeccional, nós temos esse privilégio no bom pastor. É, isso é uma coisa que, lamentavelmente, vem acontecendo, olha, eu não sei, mas talvez nos últimos 30 anos, ou mais. Sim, possivelmente. Infelizmente, agora, né, acredito que da década de 90 para cá, isso se acentuou muito, né, e, então, se você contar a última década, então, cada tempo que vem passando, você vai vendo isso mais presente na sociedade. Não era tanto, agora você vê de forma intencional, né? Então, eu acho que é a diferença, mas, provavelmente, tem. Isso é altamente preocupante. Altamente preocupante, porque, se você perde a referência do Criador, né, o homem, ele tem que ter a referência do Criador, porque, senão, ele fica sozinho nos seus pensamentos, né? Então, se eu não, como cristã, eu falo como cristã, a gente pensa e a gente ensina ao aluno que ele tem propósito, porque o Criador o formou com um propósito. Então, isso faz toda a diferença na vida daquele aluno, na nossa vida, porque quando a gente vai prestar um vestibular, prestar um concurso, fazer as nossas atividades diárias, você tem esse tema maior do seu propósito como pessoa, né, como criatura de algo, de alguém maior. Mas, quando você tira esse maior, então, você fica sozinho. E aí a gente vê muitas ideologias chegando, porque o ser humano precisa dar conta dele, né, ele precisa se entender sozinho. Então, eu penso que fica muito mais difícil. Então, é bem preocupante, né? Se você pensar daqui a 10 anos, daqui a 5. Foi exatamente o que eu falei. Eu abri meu programa hoje falando disso. O que será daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Essa semana, na segunda-feira, a gente foi para a casa do meu irmão. Nós somos 5 lá em casa, 5 irmãos. A gente foi estar junto, tirando um momento para nós, de vez em quando a gente faz isso, vamos lá para a casa dele bater papo. E aí sempre é muito divertido. E aí eu estava me lembrando, eu sou o mais velho, e quando eu saía de casa, de bicicleta, a minha bicicleta era preto, fosco, toda cacarecada, e a do meu irmão toda arrumadinha, né? Mas ele tinha arma, às vezes eu tinha que ir empurrando a bicicleta dele, né, ia carregando as duas. A gente saía de Araras para o grupo escolar Euclides da Cunha. 7 horas da manhã. Muito frio, muito mais frio que hoje. E aí a gente chegava na escola, formava no pátio, cantávamos o hino nacional, e era a oração do Pai Nosso. Era a oração do Pai Nosso. Em alguns casos, excepcionalmente, eu não me lembro disso, excepcionalmente, porque tem o católico, o evangélico, né? Em alguns casos, em alguns dias, também rezava a Ave Maria. Mas em alguns casos, em alguns dias. Mas era a oração do Pai Nosso. Isso hoje não existe mais. Isso acabou. Tanto a oração quanto o canto do hino nacional. Você passar o patriotismo aos jovens. Por lei, nós temos por lei a obrigatoriedade de realizar esses eventos cívicos, principalmente para cantar o hino nacional, movimentar a escola, toda a comunidade escolar, pelo menos uma vez por semana. Então, por que é importante o momento cívico? É interessante, Hélio, porque a gente está falando aqui de uma sociedade secular que tirou Deus e vem tirando a cada ano que passa. Mas é interessante, porque essa visão de Deus, ela não é só uma visão de quem está na igreja, de quem está naquela devoção pessoal da sua igreja, da sua devoção com Cristo. Não é isso também. Tem esse momento, mas tem algo de valores e princípios que a sociedade foi construída. A nossa sociedade foi construída baseada nesses valores. Então, quando você para para cantar o hino nacional em uma escola, mesmo que você não vá a uma igreja, você tem ali princípios de autoridade, princípios de amor à sua pátria. Então, isso é importante se manter. Então, apesar de ter a lei, a lei de fato existe, nem todas as escolas promovem esse momento. Deveria promover. Por quê? Porque ali você vai ter um momento cívico de entender ali o seu pertencimento na nação, para aquilo que você foi chamado enquanto cidadão brasileiro. No nosso caso, na escola, nós fazemos desse momento um momento de oração pela nação, pelos governantes, porque a Bíblia é política, não é, Hélio? Então, ela manda que a gente, como cidadão, como cristão, a gente deve orar pelos governantes, independente de quem esteja. A palavra de Deus diz que depende disso a nossa paz. Então, a gente para ali alguns momentos, toda segunda-feira, para não só cantar o hino e ter esses momentos de oração pela nação. É muito importante. Eu tenho certeza, não vi aqui ainda, não. Eu tenho certeza que eu vou ter reações aqui no Facebook. Eu estou vendo aqui, já estou vendo aqui algumas coisas. Eu acho que isso foi, ideologicamente, eu não vou entrar nessa área da ideologia, não. Mas isso aconteceu nos últimos, talvez, 40 anos. É que eu estou me baseando, assim, na minha juventude, infância, mas aí já vai muito longe. Mas isso vem acontecendo e aconteceu, mas isso é uma questão ideológica aqui no Brasil. Sônia do Grêmio Musical, que é a professora Sônia. Sônia, um beijo para você, muito obrigado. Está feliz e abençoado o dia também para você, Sônia. Deixa eu passar, já tenho reações aqui. Tem gente até fazendo pergunta aqui para você. Maria Felice, ela mora no Rio de Janeiro. Eu movimentei o pessoal da escola lá para participar. Mandar um abraço para quem está lá na escola. A gente está em recesso, os alunos estão em casa, mas a gente tem a secretaria funcionando, o pessoal está funcionando lá, provavelmente, vendo a gente. Botou aqui. A Maria Felice, ela mora no Rio de Janeiro. O pessoal da escola, pode entrar aqui no Facebook com a gente. Vocês podem dizer àqueles políticos que aquele tipo de informação na internet chegou longe? O Brasil é um país laico, porém, existe uma Constituição Federal do Brasil que é católica, por base. Então, não se metam em questões fundamentais, porque não vai dar certo. A laicidade acaba rapidinho, aquelas milícias acabam nas favelas. Aí vira terrorismo. É, é uma visão, tá? É uma visão. Mas eu acho que aqui é mais uma questão política. O professor Leandro Coutinho está aqui com a gente. Ele está me fazendo uma pergunta. Você já fez essa pergunta da outra vez para ela, hein? Pega de surpresa aí. Não, ele quer enviar um currículo para você. Manda o currículo. Ele quer te enviar um currículo. E ele está falando aqui, como faço para enviar um currículo? É só entrar na rede social da escola, tem os canais lá, né? Agora, essa questão... Eu gosto muito de falar da... Você estava falando de ideologia, né? E essa é uma palavra muito usada ultimamente, mas eu prefiro falar justamente da sociedade secular, né? Porque aí a gente vai englobar todos esses princípios cristãos, né? Nós somos ainda um país cristão. Então, os princípios e os valores cristãos, eles são muito amplos. Muito amplos, né? Então, tirando a palavra ideologia, eu gosto muito de trabalhar essa, que a nossa sociedade, ela vem se secularizando e tirando esses princípios porque ela vem tirando Deus, né? Então, aí sim, é preocupante. Marcos Habib. Marcos Habib, deixa eu te dar o perfil dele. Eu posso falar isso porque é meu amigo, né? É um jovem que tem na cidade. Marcos Habib é comunista. Ele mesmo diz, ele fala, eu sou comunista. E ele tem, ele questiona muito algumas coisas aqui, sempre no programa. Já participa aqui de programa comigo, né? Ontem a gente debateu a berça até pelo WhatsApp. Ele bota aqui. Quero perguntar, a escola Bom Pastor pertence a qual igreja? Eu sou batista. Aliás, ele é comunista e batista, tá? Ele pergunta, a Bom Pastor pertence a qual igreja? Porque eu sou batista. E temos o Colégio Batista Xepa, Colégio Batista Fluminense e outros. Porque ditas igrejas confessionais pregam Cristo, mas cobram... Aí eu não entendi. Mas cobram caro na mensalidade. Não entendi muito bem o que você botou aqui. Mas vamos lá. É, vamos lá. Então, eu vou responder ao Marcos, né? Bom dia. Eu conheço as escolas batista, né? E as escolas têm muita tradição no ensino cristão, as escolas que ele citou. O Bom Pastor, ela não é uma escola vinculada a uma denominação ou uma igreja específica, tá, Marcos? O Bom Pastor é uma escola que a gente... É privada, não é? Então, ela não tem esse cunho filantrópico de igreja. Normalmente, as escolas que são vinculadas à igreja são desse modelo. Então, o Bom Pastor, ela é uma escola que ela trabalha com todas as linhas, que eu vou dizer, cristãs, porque nós recebemos, você me perguntou no início, nós não recebemos só alunos cristãos. Nós recebemos alunos e professores que comungam do mesmo entendimento do que a gente chama muito lá na escola de cosmovisão cristã. Então, de um criador, de princípios e valores cristãos. Então, o Bom Pastor, ela é uma escola interdenominacional nesse sentido. Nós temos lá outros professores, coordenadores, pessoas que trabalham conosco, que também são batistas, presbiterianos, tem vários lá. Eu tenho professores que são católicos, porque comungam desse pensamento da cosmovisão cristã, do princípio cristão, e a diferença que isso faz na vida de um aluno, cientificamente também. Não é por que não dizer a ciência, ela hoje é ou ciência ou fé. E a gente consegue, dentro dessa perspectiva, trabalhar os dois. Trabalhar os dois. Então, nesse sentido, o Bom Pastor, ele não é uma escola de bandeira, é uma escola interdenominacional nesse sentido. Ele bota aqui, aí eu não sei aonde... Agora, cobrar mensalidade nesse sentido, por ser uma... É uma empresa. É uma empresa. Quando ela é vinculada à igreja, aí, normalmente, ela tem esse cunho de... Ela tem parte, eu não sei muito bem como é que é, mas, normalmente, ela cobra uma mensalidade, cobra, faz as bolsas, dependendo do perfil lá. Agora, quando a escola cristã, ela é uma empresa como qualquer outra escola particular, então, ela segue o mesmo princípio de qualquer empresa nessa área. Ele botou aqui qual Deus, professora, mas aí, eu não sei, isso ficou para trás. Conheço ateus mais humanos que muito religiosos. Isso aí, não... Isso tem mesmo. Eu tenho uma história comigo... Eu tenho uma história comigo de uma pessoa, uma amiga minha, que ela se jogou, ela se matou. E era uma pessoa extremamente cuidadosa. Ela não acreditava em Deus, era comunista. E foi minha amiga durante mais de dez anos, até que chegou o fim da vida, chegou num momento que ela tirou a própria vida. E era uma pessoa extremamente caridosa. Uma pessoa muito boa, muito boa. Mas... Eu acho interessante também falar, Hélio, porque, assim, o bom aqui do seu programa, e eu gosto muito disso, lá na escola a gente tem também pais que não professam nenhuma fé, mas colocam os filhos lá por acreditarem nos valores que são ensinados. Então, eu gosto muito desse modelo de cada um poder colocar aquilo que crê, poder colocar... Ou que não crê, e esse é um debate importante, não é? É um debate de pessoas esclarecidas. Olha, até aqui eu concordo, aqui eu não concordo, mas a gente consegue debater, não é? Eu acho que é isso e educação, não é? O Leandro botou aqui, e sempre lembrando, o Leandro é professor da aula aí em escolas aqui na cidade, ele botou, cristianismo e marxismo são dialeticamente opostos. Então, obviamente que sim, não é? Mas aí é um estudo e um debate muito prolongado. E, nesse momento, eu estou querendo... Nesse momento, eu estou querendo entrar... Agora, eles estão debatendo, o Marcos Fabinho e o Leandro estão debatendo aqui os dois. Sempre é assim, tá? Sempre tem um debate. O programa de carrasseiro é sempre assim. E quando a gente fala de educação, a educação é muito ampla, não é? Você tem muitas vertentes e muitas linhas de educação, então... Ontem, por exemplo, eu até nem pude entrar. Eu falei, gente, eu não posso debater, porque a gente está falando de política, e é um momento em que política a gente tem que ter muito cuidado no que falar. Com certeza. Tem coisas aqui que eu já não... Mas é interessante esses debates, Hélio, porque é o que a gente chama de cosmovisões. Cada um tem a sua percepção de mundo. Aquilo que você foi formado, que você crê, que você tem a sua identidade. Então, você tem pessoas que têm a sua visão mais voltada para o marxismo, para outras. E aí, quando junta cosmovisões diferentes, cada um vai lutar pela sua cosmovisão. Então, isso acontece. E é positivo. É porque eu vim de uma época em que... Meu pai não era um homem de grandes conhecimentos. Meu pai foi dono de armazém. Minha mãe foi dona de casa. Eles não tinham muito conhecimento, mas o meu pai conversava sobre política comigo na época. Meu pai colocou... Para mim e meus irmãos, meu pai falava para a gente que a gente tem que participar. Sim. Você tem que participar na sua cidade, na sua comunidade. Isso eu aprendi com o meu velho pai, mas... Gente, eu estou falando de 55 anos atrás. Eu tinha ali 14, 15 anos. Quando meu pai falava... Meu pai e meu tio, eles falavam essas coisas comigo. Já meu avô era diferente. Meu avô já... Embora eu tenha sido... Passei muito tempo junto com ele, mas nunca me lembro do meu avô ter falado isso. E aí vai a minha pergunta para você. Como é que é a Naneli em casa com seus filhos? Então, eu quero mandar um abraço para eles, inclusive. Eu coloquei eles para assistir hoje. São três, estão os três em casa por causa do recesso. Eu tenho um de 16 anos, mais velho, Augusto, João Marcos, de 12. E a Aninha, de 4 anos. Então, eu tenho... O que a gente brinca lá do maternal é o ensino médio lá em casa. Dá beijinho para a Aninha, porque ela deve estar assistindo. É verdade. O maternal é o ensino médio. Aninha, deixo para você. O de 16 anos. Você já conversa com ele sobre esse momento que a gente está passando? Sim. Você fazer parte tão efetivamente da educação como eu faço há 17 anos, faz com que... Eu costumo dizer que a escola... Eu acho que a primeira aluna do Bom Pastor sou eu mesma. Porque a escola, a educação, ela provoca em você algumas reações, algumas mudanças e tudo mais. Então, o Bom Pastor tem 16 anos, o Augusto tem 16 anos. Eu abria o Bom Pastor e no mesmo mês até o meu primeiro filho nasceu. Então, desse tempo dos três, eu converso com eles abertamente sobre tudo. Pautada na visão que eu tenho como cristã. Então, eu costumo dizer, olha, a Bíblia tem assuntos e lições e ensinos sobre tudo. Sobre tudo. Ela é um livro antigo, mas ela não é velho. A Bíblia não é um livro velho. Porque a gente tem essa visão de, às vezes, o que é? É velho, eles já caíam e desuso. É antigo, é velho, já caíam e desuso. Não é isso. A Bíblia é um livro antigo, porque, de fato, ela foi escrita por muitas pessoas e por muitos anos. Mas ela é um livro atualíssimo. Então, a gente tem algum autor que diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Vocês lidam com o jornal aqui, vocês sabem como é que é. Tem coisas ali que realmente é verdade. Então, a Bíblia é atual. Então, eu costumo dizer para eles lá em casa e faço isso também com os meus alunos. Olha, qual assunto você quer? Política? Tem aqui. Tem aqui política, tem aqui economia, tem família, valores. Aquilo que você deve fazer ou não. Então, a nossa sociedade, 2024, a Bíblia vai falar alguma coisa sobre essa sociedade que a gente está vivendo? Vai. Ela tem condição de falar. Então, nós conversamos abertamente sobre qualquer assunto. A gente conversa, a gente fala e tenta, esperando em Deus, que eles busquem também os mesmos princípios e entendam a sociedade baseada também pela Bíblia. É, você fala em política na Bíblia, se você começar lá atrás, antes do livro de reis, antes dos reis, ok, ok, já deram o sinal para o comercial. Então, você tem ali o mundo ali, o Israel, por exemplo, Jerusalém, eram os juízes que mandavam naquela época. Eram os prefeitos e vereadores, eram os chamados de juízes. E aquilo passava de pai para filho. E em determinados momentos a corrupção rolava dentro daquilo ali. Com certeza. Então, tudo isso você vê, tudo isso tem. Mas depois virem os reis. Começou o rei Saúl, o rei Davi, vem toda essa história. Que também tinha, e tudo isso é política. E a história mais bonita política que eu vejo na Bíblia é a história de José. Ah, sim, com certeza. Eu acho aquela história fantástica, né? Fantástica. É porque foi colocado por Deus, né? Deus, ele coloca quem ele quer, onde ele quer. Então, Deus fez política. Fez, com certeza. Naquele momento ele estava fazendo política. Fez política, sim. E ele faz, né? Ele até hoje, ele coloca. Eu não duvido que Deus levanta pessoas para qualquer área, né? Então, na política, nesse período ele levantou José. Falou assim, eu preciso dar um jeito lá no Egito, vou mandar um camarada para lá que vai mexer com aquilo lá. É porque ele tem uma... a gente vê em parte, né, Hélio? A gente não vê o todo, né? A gente vê em parte e a visão da gente não é completa no sentido de que a gente consegue avaliar o todo. Deus vê o todo. Então, às vezes, ele vai movimentar a política para os propósitos dele, né? Eu não ia chegar nesse papo, não, mas está indo bem. Vamos começar, a gente volta. É rapidinho, né? Já me deram, já me chamaram. Pode ir, Gilberto. Vamos lá. Amém.